Olá pessoal, e eu vou estar explicando um pouco como ocorre a mitose. A mitose é um processo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas, onde uma célula mãe gera duas células filhas idênticas a ela. Na primeira fase da mitose, a prófase, o DNA que fora duplicado na fase anterior, a interfase, se condensa formando cromossomos, o nucleol e a carioteca se desfazem e um par de centríodos migram para polos opostos da célula. O motivo pelo qual o DNA se condensa é porque dessa forma ele é mais fácil de ser transportado. É que nem você tentar transportar o seu fone de ouvido, por exemplo. É mais fácil você levar ele enrolado por aí do que esticado, ele pode acabar se partindo ou sendo denificado. Na metáfase, microtúbulos saem dos centríodos e se ligam aos cromossomos, que agora estão dispostos em uma linha no centro da célula, chamada de placa equatorial. Na anáfase, os microtúbulos puxam cada par de cromossomos para um lado da célula, a fim de dividi-los. E também começa o processo de citocinese, que é basicamente um estreitamento no meio da célula. Tipo, como se você tivesse um balão de água e você apertasse ele no meio. Aí cada bolsão seria, tipo, iria formar uma célula. Só que no caso da célula você vai dividir completamente. Se você fizer isso com o balão, ele vai estomar. Na telófase, que é a última fase da mitose, o núcleo e a carioteca começam a se reconstruir e finalmente, com o término da citocinese, a célula se divide em duas.